Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo. Vamos a mais um vídeo de história. Falamos do fim da Primeira Guerra Mundial, falamos do Tratado de Versalhes. Agora vamos falar sobre a Liga das Nações, que foi mais um esquema aí construído após o fim da Primeira Guerra Mundial. Vem comigo, vamos ao texto. Começa a fazer as suas anotações. Texto A Liga das Nações. Em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Pais de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Atendendo a proposta do presidente dos Estados Unidos, Voldron Wilson. Eu não sei se é assim que fala, o nome vai estar aqui. Tendo como sede a Cidade Suíça de Genebra. A Liga das Nações deu início às suas atividades em janeiro de 1920. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que quando se reuniram os países, principalmente os vencedores da Primeira Guerra Mundial, começou-se uma série de reuniões e ali começou um monte de acordos, começou um monte de tomadas de decisão, um monte de ajustes do que ia ser, dali pra frente, até um certo momento, a configuração socioeconômica e política do mundo. Quer dizer, se sentaram líderes mundiais e ali se tomaram decisões sobre o futuro da humanidade, como é que ia ser a configuração, certo? Integrada por países membros de todos os continentes, sua principal missão seria agir como mediadora dos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. O Senado americano, no entanto, vetou a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações. Vetar, então, eles proibiram, né? Eles não deixaram a participação, não participaram da Liga das Nações. Pois discordava da posição fiscalizadora dessa entidade em relação à execução dos tratados internacionais firmados no pós-guerra. O governo dos Estados Unidos preferiu manter uma política internacional e isolacionista. Quer dizer, uma política internacional onde eles tivessem o controle do que das decisões que eles iriam tomar, certo? A União Soviética e a Alemanha também se retiraram. Sem a participação desses países, a Liga das Nações tornou-se impotente, não conseguindo impedir, por exemplo, a invasão japonesa da Manchúria em 1931, o ataque italiano à Etiópia em 1935, ou a guerra do Chaco entre Paraguai e Bolívia, que foi de 1932 a 1935. Outro ponto importante que nós estamos vendo sobre a questão da Liga das Nações é que houve uma tentativa de organizar, de fiscalizar e de mediar, de certa forma, esses conflitos internacionais, mas países que eram grandes potências não participaram, não assinaram e não se deram como parte desse acordo, desse esquema. Sendo assim, ficava difícil o controle, já que estamos falando de nações muito fortes e elas iriam agir da forma que pretendiam agir dali para frente, certo? Então não teve muito sucesso, mas esse grupo formado, essa tentativa, que vai ser conhecida como a Liga das Nações, certo? Que a gente vai ver aí nos conflitos futuros, que elas não tiveram capacidade e poder de mediação dentro dessas dinâmicas de crise futuramente, certo? É isso aí, tamo junto, valeu, espero que você tenha entendido e gostado e feito as suas pontuações para estudar. Escreve o título aqui na descrição para eu saber que você chegou, estudou até o fim e até o próximo vídeo. Deixe o seu like, não esquece. Tchau, tchau.